O mundo da metalurgia sempre chamou a atenção de Ricardo Vescovi. Aos 18 anos, ele deixou a cidade natal no Espírito Santo em busca do sonho de cursar engenharia metalúrgica na Escola de Minas, uma das melhores do ramo no Brasil. Em 1992, no último ano de faculdade, ele ingressou na Samarco como estagiário. Em 2012, se tornou CEO da empresa, onde permanece até hoje. E Ricardo, a gente sabe que a Samarco incentiva os seus colaboradores a fazerem pós-graduação. Como é a visão do senhor sobre a questão de terem doutores e mestres trabalhando na empresa e também qual é a relação da Samarco com as universidades? Olha, é uma relação de longo prazo, a gente acredita muito em educação, a gente acredita em educação como uma mola mestra, não só na geração, como na difusão do conhecimento. E indo além do campo da empresa, a gente acredita numa gestão que tenha educação por base, porque a educação é um terreno bem cultivado, ele vai gerar frutos que se transformam em resultados para a empresa. Então, muito além do investimento filantrópico, que poderia ser visto como filantrópico em formar pessoas, quando nós temos um terreno fértil, de pessoas bem educadas, formal e informalmente, programas da empresa que antes não poderiam ser aplicados, como programa, por exemplo, de colaboração de ideias, como programa de excelência operacional, eles, nesse terreno, eles florescem. Então, para te dar um exemplo, o nível educacional da Samarco hoje se destaca muito entre as empresas de migração do Brasil e até do mundo. Hoje, nossos colaboradores, em sua grande maioria, tem o segundo grau completo, mais de dois terços tem o terceiro grau completo, ou cursando o terceiro grau. Em torno de 8% são mestres, em torno de 5% são ou se tornarão doutores nos próximos anos. E aí, programas como o de colaboração de ideias de excelência operacional, dão um retorno muito claro e muito óbvio. Exemplificando, para cada dólar que nós investimos no nosso programa de colaboração, de ideias, de funcionários, nós temos 8 dólares de retorno. Nosso programa de excelência operacional hoje já gera 200 milhões de reais por ano de economia para a empresa. Para isso dar certo, para isso ter eco, é preciso que as pessoas estejam formadas, bem educadas, bem qualificadas e o retorno é garantido. E bom, além disso, a Samarco também permite que alunos que não sejam colaboradores façam as suas pesquisas de dissertação e tese usando a empresa como exemplo. Como é que o senhor vê essa questão? Para a gente, é uma grande oportunidade de nos aproximarmos ainda mais da academia. Queremos sim ser o campo de prova, desde que seja feito de maneira organizada e responsável. Então, ser o campo de prova de tantos alunos de graduação e de pós-graduação que nos usam para testar as suas teses, as suas dissertações, significa para a gente proximidade. Esses profissionais que hoje estão fazendo a sua iniciação científica, o seu trabalho de graduação e de pós-graduação, muitos deles serão os nossos funcionários do futuro. Então, a gente vê isso com muito prazer. E como é que tem sido o uso do pensamento sistêmico dentro da Samarco? O pensamento sistêmico é um longo caminho. Começou há mais de 10 anos atrás, uma colaboração com o professor Luiz Henrique Rodrigues, aqui da Unicimos. Já fizemos mais de 20 projetos de pensamento sistêmico. E mais do que cada projeto em si, que cada projeto tem o seu valor, mas mais do que o valor resultado de cada projeto, a gente está conseguindo transformar a maneira de uma empresa se enxergar. Enxergar a si, enxergar suas relações com o mercado, suas relações com seus funcionários, com a comunidade, com a sociedade. É uma outra forma de se fazer gestão. Ela precisa de tempo. Um ingrediente importantíssimo na filosofia de gestão de uma empresa é o tempo. E a gente tem sido muito paciente e estamos já colhendo frutos dessa nossa insistência, essa disciplina em aplicar o pensamento sistêmico em diversos processos da empresa. E ainda, qual é o futuro dessa abordagem dentro da empresa? Acho difícil, inclusive, precisar, porque os ganhos são evidentes, são grandes. É como eu falei, é uma outra maneira de enxergar a empresa, uma outra maneira de enxergar as relações de causa e efeito. Porque uma empresa, ela é um conjunto de relações de causa e efeito o tempo todo. E nós temos aplicado o pensamento sistêmico na nossa visão de mercado, no nosso planejamento estratégico, na nossa visão do nosso relacionamento com a sociedade, para ganhos de produtividade, para segurança do trabalho. Então, assim, não tem limite. E eu enxergo que o potencial disso para a gestão de uma empresa, forte da Samarco, realmente ainda não é preciso, mas é grande. Tá certo, então. Muito obrigada, Ricardo. Voltamos agora para o estúdio.